Hoje nós temos o prazer ao momento de contar com a Dona Mena na posição central da mesa. Dona Mena vai nos trazer, contendo a parábola do joio e do trigo. Boa noite. É uma alegria estar novamente com vocês. Ora, vocês me ouviram na semana passada, porque foi a necessidade. Hoje é uma comemoração. Nós estamos comemorando o aniversário de Chico, se ele estivesse encarnado. Ele nasceu em 12 de abril. E a esta casa foi inaugurada dia 4 de abril. Está fazendo 45 anos. Logo nós temos meio século. E é uma alegria, naturalmente, pensar que o trabalho continua e continua firme. Mas, falarmos da biografia de Chico, eu tenho a certeza que todos vocês já conhecem. Nós pensamos em falar de uma parábola, é bastante conhecida, do joio e do trigo. Que Jesus, quando precisava mandar um recado, ele falava por parábolas. E estas parábolas, se bem estudadas e entendidas, nós estamos vendo que ela se aplica sempre. De dois mil anos para cá. E nós vemos que ela está sempre atualizada com os problemas da época. O joio e o trigo. Jesus falou, sentado à beira do mar da Galiléia, que havia um terreno e que saiu a semear o semeador. Mas, adormecidos e invigilantes do Senhor, outros semearam outra semente. Era a semente do trigo que havia de ser semeado, nesse terreno, preparado já para a semente do trigo. Mas, houve alguém que semeou o joio. Então, se perguntava ao dono do terreno. O que fazemos? Tiramos agora a semente do joio? E ele disse, não. Deixai-la crescer junto. Disse no caso que Jesus contava. Porque, se se arrancar agora a semente do joio, naturalmente sairá também a do trigo. Deixai-la. Quando vier o tempo, e ela crescer. E se puder conhecer bem qual é uma e qual é a outra. Se arrancará a semente do joio, se pairá feixes e se queimará. Porque o trigo terá que montar nesse terreno. Linho. Puro. Quando era o terreno? Claro, era aqui o planeta Terra. E os semeadores? Semeadores somos todos nós. Alguém planta no terreno alguma coisa boa. Mas sempre há aqueles semeadores. Não por maldade, talvez até por enfermidade, doença realmente. planta nesse terreno que deve ser cultivado. A semente do trigo é plantada. Uma semente que seria naturalmente, estaria estragando essa plantação. Então, esta parábola tem um profundo ensinamento. Se nós analisarmos que, sempre, no terreno que nós estamos cultivando, seja ele família, trabalho, religião, política, sempre haverá aqueles que, nesta plantação da boa semente, vão jogando a semente que, realmente, confundirá. Até que não se possa ver o grão, nós vamos confundir e não podemos arvancá-la e não podemos, também, fazer com que ela possa estragar esse cultivo. Nós temos a obrigação de estarmos vigilantes porque, nesta semeadura, que, no caso, seríamos, seríamos todos nós, sempre, sempre há aqueles que vão jogando a semente má. Através da palavra, através dos atos, através das coisas. E elas vão ficando. E elas vão crescendo juntas. Nós observamos, por exemplo, que Jesus, se estudarmos o Evangelho, quando ele disse isto, e ele falou aos apóstolos, ele sabia que, depois da partida dele, haveria para aqueles que estariam jogando essa semente. Neste terreno em que ele veio para plantar o trigo puro, a palavra do Evangelho, era exatamente aquilo que ele estava preparando os apóstolos, para que eles tomassem cuidado, porque o joio viria, sem dúvida nenhuma. Jesus parte, é crucificado. Nós sabemos, se estudarmos o Evangelho, quanta confusão e quanta semente era misturada nessas palavras, deste semeador maravilhoso que era Jesus. Aqueles apóstolos que traziam raízes do judaísmo, eles insistiam nos hábitos, insistiam nos rituais do judaísmo, para que, nesta comunidade cristã, se instituíssem estes hábitos. E foi a coragem de Paulo, a lucidez de Paulo, a vigilância de Paulo, que, como os apóstolos, ele ia mostrando através das suas cartas, através até de muitas coisas que não aceitaram dele, mas que ele mostrava que não era certo. Isso não era o cristianismo. Porque, se Cristo havia vindo e dado a sua vida para mudar aquela estrutura, por que que os cristãos, ainda com estas raízes, traziam estas ideias de própria religião em que eles haviam caminhado? Por isso que nós dissemos que, muitas vezes, as criaturas não o fazem por maldade. É por ignorância que se jogam esta semente. E esta semente, ela vai crescendo junto na boa semente. Mas chega o momento em que o próprio mundo espiritual tem que tomar uma providência. nós observamos, nós observamos, também estudando o Evangelho, que os apóstolos tiveram muita dificuldade de entender estas parábolas e até de trazer à luz a sua essência, o seu significado. Por quê? Muitas vezes, até nós observamos isto, a pessoa pode ser muito inteligente e ler o livro, mas ler o que o livro, no livro está escrito, mas além ele não consegue, ele, a essência, absorver este texto, mostrando algo mais do que aquilo que não está escrito, é uma arte. E muitas vezes, isto leva algum tempo. Então, os apóstolos tiveram esta dificuldade, mas depois de asmos séculos, quando vem à igreja e a assume como aquela que iria divulgar o cristianismo, ela realmente, neste terreno, também joga aquela semente que foi exatamente crescendo com aquele trigo que Jesus havia semeado. Ele havia semeado outra semente, outro tipo. E nós vimos que os homens, por falta de entendimento, talvez, eles incluíram naquele cristianismo coisas que realmente não eram o objetivo desse terreno que Jesus veio cultivar. Mais tarde, para que se tirasse este joio, teve que vir a doutrina espírita. Ela veio como o cristianismo retritivo. Ela veio esclarecendo que muitas coisas daquele joio que foi semeado junto com a palavra de Jesus não eram certo. Não era boa semente. Era a cisânia que se fazia ali. E precisaria que se fechasse aquilo, como na parábola, e se tirasse. E foi exatamente que a codificação mostrou. Vem Kardec, os Espíritos, trazem a verdade pura. Mostram que o evangelho, o cristianismo, dizia coisas coisas que não estavam na religião dita cristã só, mas cristã adulterada pelos homens. Então, Kardec traz esse trabalho, trouxe esta responsabilidade para que nós pudéssemos analisar. Depois, nasce Chico Xavier. Nós sabemos que dá uma continuidade à obra Kardecista. Muitos Espíritas foram nascendo, muitos tarefeiros. Nós sabemos que vieram muitos também trazendo. mas Chico vem e traz na doutrina espírita uma explicação realmente pura. A boa semente, o trigo semeado, fazendo com que pudesse, neste terreno que Jesus veio trazendo a semente, pudesse ser tirado todo o joio e foi explicando e nós temos essa obra maravilhosa de continuidade com a codificação. Nós vemos agora o Chico através de filmes, através de internet, através dos seus quatrocentos e tantos livros, sendo respeitado pela doutrina pela doutrina com que ele esclareceu, ensinou e demonstrou muitas vezes que a interpretação é que causou confusão dentro dos ensinamentos do próprio cristão. desencarno a Chico. Uns anos foi mais ou menos tranquilo, talvez a dor, o sofrimento. Uns meses antes dele desencarnar, ele disse assim, Nena, eu não sei o que faço mais aqui, porque meu corpo não corresponde e não responde a nada. Eu queria já ter desencarnado para assumir um trabalho no mundo espiritual ou tomar um corpo novo. Ele dizia com bastante amargura que ele já tinha vontade de partir. E eu me atrevia a dizer a ele com a garganta ainda fechada com o nó falando do desencarno dele. Chico, você já não desencarnou? Porque o mundo espiritual está deixando aqui você na Terra com mais um tempo para que nós espíritas nos preparemos para o seu desencarno. Porque nós temos a certeza que vamos ter muita dificuldade os que ficarem. Então, é mais um sacrifício da sua parte e um acréscimo do mundo espiritual a nós espíritas. O Chico abaixou a cabeça e disse nada. Mas, parece que realmente quando nós falávamos isso com ele, estávamos falando numa premonição confusão para o tempo vindouro. Hoje, nós estamos vendo a confusão tão grande dentro do movimento espírita. Nós observamos que esta força com que os semeadores fazem para que este trigo possa continuar mar, neste terreno puro, esta semente do joio que é lançada até em nome de Chico, ela realmente está se misturando e se misturando com o tempo. E nós precisamos ter cuidado, porque este cuidado que deve ser feito é preciso de uma análise, de um estudo para não aceitar tudo que vem, tudo que chega em nome de Chico, porque são semeadores que muitas vezes não fazem por mal, são realmente aqueles que até apaixonados, deslumbrados, trazem esta semente através da filha que gostariam de ser e não são, um tipo de paranoia. Chico, numa das noites de autógrafo aqui na casa, responde a uma pergunta feita por doutor Ross sobre violência que acontecia já há muitos anos, há quase 20 anos antes, e ele diz que realmente era um tipo a violência juvenil que estava acontecendo, infante juvenil, a causa era da educação da família que insuflavam nas crianças uma coisa que elas não eram e que a criança acreditava ser uma coisa que não era, mas que queria ser e quando essa criança crescesse, a sociedade naturalmente não a aceitaria, e isto causaria revolta nesta criança e agressividade, isso chama-se paranoia, é uma enfermidade que às vezes a pessoa acredita ser o que não é, é o pai que diz, veja que inteligente que é meu filho, que gracinha, e põe logo para dançar, ou para tocar piano, ou para mostrar os trabiscos que fez, e o filho se acredita um grande pintor, ou uma grande musicista, ou um grande bailarilho, e quem está vendo, vê que ele não é, mas a criança acredita, é o pai que está dizendo, então, o que nós vemos hoje é mais ou menos isso que o Chico explicou em relação da criança, acredita-se que se é tão amigo de Chico, tão amigo, se acredita uma coisa que realmente aquilo não é, e hoje o que nós estamos observando, por exemplo, nunca se esperava o Chico ter tanto confessor, nem o Papa, todo mundo é tão amigo de Chico, para as duas confidências, confidências que estão ali surdos, coisas que se diz com o nome de Chico que não tem propósito, qualquer uma pessoa às vezes mais jovem e lúcida vai dizer, mas esse é o Chico que todo mundo respeitava quando falava, as autoridades, os políticos, os religiosos, esse é o Chico tão equilibrado que pareceu nos poupir da fogo, que respondia com aquela lucidez, então observe, nós estamos agora atravessando um momento difícil, o campo está semeado, não é diferente de quando Jesus partiu, o Espiritismo está agora da mesma maneira que aconteceu quando Calvito teve que se retirar, porque aquilo que ele entendia por cristianismo não era o que a igreja católica estava fazendo, foi assim que nasceu o protestantismo, teve que haver uma separação, depois vieram muitos caminhos e assim as pessoas vão trazendo ensinamentos que muitas muitas vezes não são verdadeiros, mas que aqueles crentes que ali estão, cabe a eles separar estes ensinamentos, separar como disse Jesus, o terreno está plantado, quem conhece a semente do trigo e quem conhece a semente do joio, é preciso conhecer, quem conhece a folha do trigo e quem conhece a folha do joio, porque só aquele que a conheça ele vai poder tirar deste campo, quem não conhecer vai amarrar tudo e o campo ficará minado, o terreno ficará semeado, porque o grão da semente vai cair neste terreno e ele vai brotar outra vez e nós temos que tirar, é a hora de tirar, agora, é a hora Chico desencarnou há doze anos, é a hora agora de tirarmos o que está sendo semeado e que não era de Chico, não é de espiritismo, mas é preciso conhecer o grão, se não se conhecer o grão destas sementes, como nós vamos tirá-la? quem não conheceu a doutrina, quem não estudou as obras de Chico, quem não conheceu Chico Xavier, quem não conheceu o seu equilíbrio, seu caráter, sua conduta, não vai saber, eu sei que aqui há alguns conheceram o Chico, mas muitos de vocês não o conheceram, não é verdade? vocês não podem confiar que eu diga ou mais alguém que o Chico me disse porque eu conheci o Chico e eu ponha em vocês a minha palavra como sendo a verdade, vocês podem me ouvir, mas devem ter a prudência de analisar, analisar como? o que? Dona Nena, Seu Galves, as pessoas do União falam sobre Chico Xavier, tem fundamento, é isto que nós vemos? Então, poder analisar de tudo que vem o que é verdade, o que não é verdade, porque aquele que não for espírita, ele, se vier uma coisa como nós estamos observando, que vem chegando pela internet e dizem que foi Chico que falou, podem acreditar, foi Chico que disse, será que disse? Bom, vamos imaginar e analisar, como se analisa uma mensagem, como se analisa um livro, há estudo de pós-graduação para isso, você pegar um texto e saber analisar um texto, não é ler, porque se você lê, você abrange muito pouca coisa, mas se você analisa palavra, frase por frase, vai além, você vai saber o que diz este texto e o que pode ser verdade ou inverdades, há estudo para isto, nós não podemos comendar o lebre e aceitar, porque muitas vezes tem essa febre, esse horror de achar, eu, o Chico me fez confidências, eu sou mais amigo, eu passei noites ouvindo o Chico, eu sei mais do que o outro, então, eu sou amigo, isso chega a ser paranoia, porque é tanta questão de ser tão amigo de Chico, amigo de Chico é aquele que trabalha, que o honra com suas obras, assim também foram aqueles que honraram de estar perto de Jesus até com a própria vida, Pedro, quando foi para ser crucificado, diz que ele não merecia ser crucificado como o mestre, pedi para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se sentia menor, hoje o que nós vemos é que há muito espírita que se sente maior do que o próprio Chico, então, também não podendo ser maior do que o Chico, usa o Chico como respaldo, ora, não é possível, não é possível, você vai encontrar na internet muita coisa que se fala e que é semeadura neste terreno, mas não é verdade, não é isso, é preciso estudar as obras de Chico, as biografias de Chico e analisar as excelentes biografias dele, estudem analisando, porque o que vai acontecer que este terreno da obra de Chico Xavier, ela vai permanecer, mas vai permanecer com a nossa semeadura, nós somos seus contemporâneos, nós estamos aqui como estávamos apóstolos depois da partida de Jesus, é por isso que ele falou do joelho do trigo, porque os apóstolos teriam que saber separar para conhecer seus ensinamentos, o catolicismo trouxe também muita coisa que nos conservou aquela ideia de Jesus através do tempo, muita coisa boa, mas esta semente de joio foi preciso vir o espiritismo para tirar, e agora o joio do espiritismo, quem vai vir tirar? Estão semeando, estão semeando, e nós precisamos ter uma análise e para analisar um texto, uma mensagem, não é só, vamos levar para a Dona Nena dizer o que a Dona Nena acha, porque nos chegou às mãos agora uma mensagem vinda esta semana e agora vamos nos preparar para muita entrevista, para dizer se é ou não é, qual é a análise que nós vamos fazer? Teria dito Chico isso? Será que nos momentos que se referiu a tal coisa, que Chico dizia, vamos pensar nos livros que ele escreveu, que ele disse, será que ele era tão imprudente assim? Porque há coisas que é de uma imprudência, a pessoa não poderia falar e há outras coisas que você também não pode provar porque a pessoa só fala depois que desencarnou e o desencarnado não pode provar então cabe a nós analisarmos e vermos se isso poderia ter partido deste espírito será porque hoje por exemplo eu peguei uma dessas mensagens dei a três pessoas as três tiveram acesso de risco então uma coisa tão séria que é motivo de risco olha Chico não ia brincar com uma coisa destas não é possível isto vai sendo incluído dentro daquela o Chico me disse e futuramente nós vamos ter que arrancar esse joelho quem vai fazê-lo se não o conheceu se não o estudou se não o analisou então nós estamos fazendo 45 anos nesta casa estudando Kardec respeitando Kardec analisando Kardec divulgando Kardec depois através das obras de Chico fazendo a mesma coisa analisando estas obras estudando comparando junto com as de Kardec nós temos o GED que as pessoas de tão boa vontade procuram mostrar como se faz isto não ouçam por exemplo aqueles que agora se dizem confessores do Chico meu Deus que tanta confidência Chico fez a estas pessoas e a pessoa de tão pouco equilíbrio mostrando que vai trazer confusão dentro da doutrina se houve alguma conversa assim melhor seria que ficasse com ele e que não se divulgasse porque muita confusão pode haver em pessoas que não espíritas sem conhecimento doutrinário vão fazer graça houve uma pessoa que disse meu Deus isso pode ser até um ato do caseta que prometa não é possível espiritismo não pode estar atribuído a fazer uma coisa de comédia assim é uma coisa muito séria então vamos pensar vamos estudar hoje o Chico estaria fazendo aniversário claro que ele está numa condição que a ele isso não lhe importa ele o que dizem as pessoas que ele disse ou não disse se diz se está errado o que importa foi o que ele fez aqui na terra o que ele consolou o que ele amparou o que ele divulgou e no mundo espiritual disse ele o que chegam são sentimentos se a pessoa que está fazendo isto disse amar muito Chico é caso de pensar que muitas vezes isso Freud pode explicar talvez eles se amem muito mais do que dizer aquele que ele diz amar o que elas dizem amar não vamos pensar num sentido de lucidez então se preparem aí está o terreno ele é nosso a semeadura está feita procurem ficar com a boa semente e jovem fora cisânio não aceitem o joio porque se não os futuros que vierem da juventude não aprenderão a conhecer a boa semente está em nossas mãos semeadores do Cristo e que Jesus possa nos dar muitos dias comemorando possamos chegar aqueles cinquenta anos fazendo bodas de ouro mas brilhando no trabalho cristão na doutrina espírita honrando Kardec Jesus Deus Deus abençoe nós agradecemos a doutrina pelas orientações que todos recebemos as dicas de todos os trabalhadores e os não trabalhadores da casa também convidando mais uma vez para virem até o gédio para saberem distinguir começarem a aprender começarem a aprender a distinguir o joio do trigo a gente até coloca assim com a leitura dessas obras da codificação da obra do Chico da irmã do Pires da irmã de Pereira a gente vai ter condições de discernir o que é uma boa obra escrita e o que não é uma boa obra escrita e não investimos no nosso dinheiro que é precioso e muito lixo que tem aí na praça então o que é